A violência, a injustiça, a traição Ainda podem perturbar meu coração Mas já não podem abalar a minha fé Pois eu sou de Deus, é E disso é que rezo da toda criação É Aramari A fome, o verme, a brutalidade boçal Ainda causam mil tragédias por aí O sonho de evitá-las é justo sonhar É Sonhar é natural Mas é preciso menos calar, mais agir É É Aramari A impotência, o medo, a perda da razão Ainda podem ser fantasmas para mim Pra mim, pessoa, corpo, sensação, pensar É Não pra mim, como seja Que não tive começo e nunca terei fim É É É É É Aramari Aramari